Estou sozinha Perdida na cama E a pele buscando calor Outra madrugada Traumatizada Fiquei assim por falta de amor Eu não posso controlar É como um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Fecha os olhos e começa a loucura Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você Sujo de mim e do momento Vou pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Nesse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais te amar Porque eu não posso Eu fiz de tudo Te dei cor que ama Exagerei Foi demais Demais Parece absurdo Não existe no mundo Outra louca que te ama Mas eu não posso controlar É como um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Fecha os olhos e começa a loucura Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você Fujo de mim e do momento Vou pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Nesse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais te amar Sem você Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você Fujo de mim e do momento Vou pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Nesse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais te amar Porque eu não posso Porque eu não posso Porque eu não posso Porque eu não posso mais te amar Ah, ah, ah